E aí pessoal, beleza? Estamos aqui chegando em Santa Rita do Tocantins Vou entrar aqui Vou parar ali pra fazer o lanche Quero uma entrada aqui nessa cidade E aqui pra caminhar, a boca não é muito boa não Peraí, eu vou ter que manobrar Pronto, manobrei Pra conseguir entrar aqui Ali não dá pra virar não Por causa daquela carreta ali Ele passou por cima da calçada Estou muito animada a fazer isso não Na verdade que nem precisava Vou dar uma acontentada aqui Na frente Mas, como eu não sabia Vou lanchar ali na Restaurante da Neguinha Quem passa sempre aqui na região Não conhece bem ali Olha isso aí Vídeo vem aí Só pra filmar a paradinha aqui Pra vocês O voado aqui de Santa Rita do Tocantins Valeu? Deixa eu ir lá Pegar o rango Tudo de bom